Cisner de Oliveira Jorge, de 30 anos de idade, estava nesse carro com placa da cidade de Pacaju, no Ceará. Cães farejadores da Rony encontraram maconha e cocaína. A droga estava escondida no painel do carro. A percepção começou no bairro Santo Antônio, na zona sul de Teresina. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. A gente teve informação via celular, um celular embarcado que a gente possui dentro do nosso programa do Rona Cidadão, que ia ter uma entrega de droga no bairro Santo Antônio. E foi passada apenas, que era um carro branco e um carro sedã. Não foi passada a marca e o modelo do carro. A Ronda 64, com essa informação, intensificou a Ronda no local, abordando vários veículos. E esse cidadão que foi preso, até o momento de estar detido, ele se evadiu no momento que a gente foi fazer abordagem neles. Cisner de Oliveira, que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, passou mal no momento que estava sendo perseguido pelos policiais. Ele continua internado aqui no Hospital de Urgências de Teresina. Quando sair, vai ser encaminhado direto para a delegacia de flagrantes. Ele alegou que passou o dia de sábado e domingo utilizando muita droga, muita cocaína. No momento da abordagem lá, ele, ao cair da ribanceira também, pode ter sido um dos momentos, ele teve ataques convulsivos. O carro que estava sendo dirigido por Cisner de Oliveira vai ser periciado. A suspeita da polícia é que mais droga possa estar escondida no transporte.